Oi e aí desculpa demora aqui gente tô nervosa nervosa momento momento fazer fazer a nave fazer a nave funcionar não é fácil entendeu tem que pegar no pegar no tranco às vezes dá uma empurradinha e tal é um tanto de coisa que tem que ligar que arrumar que misericórdia é isso é um amigo né é é mas você você já é streamer há quanto tempo eu estava falando do discord não sei o que esse cara falou não vamos no WhatsApp mesmo os cara das cavernas né meu vamos falar aqui para nossa galera aqui também a gente se conheceu no Twitter né que uma ideia com a galera essas semanas aí você tocou um projeto aí e aí galera fala aí fala aí você conta para conta para conta para sua galera e para ir para nós ao mesmo tempo então eu tô longe da música vai fazer uns sete anos já tive cinco bandas e eu tô com essa ideia de lançar meu projeto só na minha carreira musical eu tive a ideia de lançar o Project K que é fazer tudo ao vivo ao vivo e aí eu lancei no no Twitter alguém quer fazer meu beat e aí marcaram tropequilas lá e aí o contato foi feito a gente vai fazer tudo ao vivo vamos fazer ao a galera mostrou umas ideias umas referências a gente mexeu em algumas coisas aqui essa semana a gente vai apresentar para ela né Laudos vamos mostrar as ideias que a gente tem no monitor deles lá as referências que a gente ouviu e o que que ela e vocês acham aí dessa essas ideias você me mostrou a sua referência eu achei que tinha a ver com o try me todas as músicas que o a galera os das músicas a gente mais gosta da nossa né Laudos é inclusive a gente muito foda a música essa é a essa aí já é a promoção né é olha se fizeram essa tipo dela na demo galera tá cat jam lá já tô vendo aqui cat jam também tô também tô eu já tô vendo aqui eu já tô vendo aqui só Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas naquela pegada que você falou, mais cyber, mais... A gente vai mexer um pouco. Fala pra gente, fala pra galera aí. Nossa, a gente não... A gente tá aqui pra chegar onde o cliente quer. Então, minha ideia é... É fazer o mais parecido possível comigo. Tanto que é calera, que é visual calera também. É tudo um conjunto. E... As pessoas me relacionam bastante com o cyberpunk. E eu gosto pra caramba. Então, eu queria fazer um som mais pra frente. Trazer uma coisa que não é tão comum no Brasil. Os eletrônicos, eles costumam ser cantados em inglês, né? Em inglês, né? A gente vai trazer o letra em português. E queria fazer uma parada pra cima dançante. A gente vai fazer uma parada pra cima dançante. Mas que fosse alguma coisa diferente. Que a gente tá no caminho, então. Com certeza. A gente tá no caminho legal. Nossa, nossa. A gente vai mandar pra você... Vamos mexer. A gente vai mexer um pouco aqui também. Uhum. Criar umas variações e tal, né? Dar uma timbrada nos teclados. Criar uma... Colocar umas ambiências. Umas coisas assim também, a mais. Não repetir duas vezes a mesma coisa. Talvez criar um drop... Segundo drop. E... Vamos te mandar. A gente vai te mandar aí depois. Na sequência, a gente vai te mandar. Vou te mandar um instrumental pra você testar. Ai, meu Deus. O que você acha? Ai, meu Deus. Maravilhoso. Então, a ideia é tipo... Verso pra refrão e refrão. E aí a ideia é... Depois que tiver mais... Mais... Feitinho. A gente vem com uma outra live. Pra poder fazer o resto da música. E vem com o nome da música também. Vamos mexer um pouquinho. Vamos abrir o A button de novo aqui. Bora. E começar a mexer um pouquinho. Você pode ir falando aí. O áudio tá aberto. Uhum. Uhum. Nossa, eu tô vendo aqui. A música começando calminha. Calminha. Ela vem dar essas curadas, né? Uhum. Ah. A gente tem que... Já vai pensando aí na letra, chat. Bom, beleza. Então, vamos revelar o suspense um pouquinho, né? Pode revelar. Pode revelar? A gente vai revelar o suspense um pouco. A gente vai mexer com a voz da galera já. Ah, tá. É, então. Pro pessoal saber. Eu já tinha mandado... É, a parte da voz... É, a parte da voz... Primeira parte, né? Até o refrão. Até o refrão. E é pra te servir de guia, né? É, pra te servir de guia, né? E aí, depois que tiver mais encaminhada, a gente vai gravar direitinho ao vivo. Eu tava falando com o Laudes. Então, o pessoal não tá fazendo... Que nem você falou, né? Não tem esse som em português, de uma forma bem gravada, legal. Realmente, isso é real mesmo, entendeu? Eu acho que tem um super espaço pra fazer isso. Fazer. Tamo fazendo. Nossa, aí eu tô em choque ainda de vocês terem colado comigo. Muito foda. Imagina, tamo junto, cara. Uma honra. Ó, legal, cara. A gente ficou contente com o projeto também, cara. Que bom. Que feliz. Vamos ficar mais contente ainda. Sente, sente, rapaziada. Canta junto, galera. Vai ficar com delay se eu cantar junto. Aqui dá pra cantar. Mas sei lá, difícil explicar. É como se a realidade fosse embora. Não sei se foi ou quem foi ou quem foi ou foi eu. Será que existe um verdadeiro eu? Quando foi que tudo se perdeu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Me diz o que fazer pra vida ter, vida ter, vida. Me perdi. Quando errei. Quando errei. Ou está que me criou? Será que existe um verdadeiro eu? Será que existe um só do ano? É meu fim. O chat pirou aqui, galera. Foda demais. refunds. Nessa parte do beat, deixa o, deixa o, deixa o. O que está, quem me criou? Repetindo. O que está, quem me criou? tchau tá tchau chau Saúl, droga. Vamos começar a mais tarde. Eu também quero que os partos parem com ela Porra, tá ficando muito foda Tô ficando muito foda Tô sem palavras Uma parada que a gente não fez ainda, né, Louds? Não A gente não gravou um som assim ainda, em português E vamos dar um gás, então Vai ficar absurdo de foda Vamos dar um gás na semana Você manda um feedback separado pra gente A gente faz a mágica aqui na semana A gente se fala e depois você vai vir pra gravar a voz, né? Depois a gente parte pra mixagem e... E já era Próxima Foda Eu acho que é isso, né? Vai ficar muito foda, gente Obrigada por colarem isso comigo Vamos falando, tá? É nóis, tamo junto Até mais tarde Valeu Até Beijo Tchau, tchau 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 Obrigado por assistir.